E salve salve galerinha do unboxing geral, tá na hora de a gente fazer mais um unboxingzinho no nosso canal E cara, unboxing categoria o tempo tá louco, ah meu Deus do céu cara Bicho que calor é esse? Que calor é esse? O negócio ficou insano cara Cidades aí, teve uma cidade no interior do estado de São Paulo Que bateu o recorde da história do estado de São Paulo, que eu acho que é Lins né Que bateu o recorde de temperatura, que foi 43.5 graus cara, na história O negócio mais quente, a temperatura mais quente registrada no estado de São Paulo, na história E foi semana passada, então cara, semana passada foi um negócio assim, divisor de águas Eu falei, meu não vai dar não, tá muito quente Aí eu acabei fazendo um esquema num negócio aqui, num ar-condicionado portátil Comprei um ar-condicionado portátil da Springer E aí me surgiu a questão né Pô, quanto que tá a temperatura? Porque assim, você sente né cara, eu trabalho em casa, eu sinto quando tá quente pra caramba Não tô aguentando mais o ventilador, não tá dando conta Só pra vocês terem uma ideia, e não é brincadeira O meu computador tava travando cara Tava tentando fazer reunião pela internet, tava tão calor que o vídeo começou a travar E o bicho começou a esquentar demais e não tava conseguindo trabalhar, só pra você ter uma ideia Aí meu, o que eu pensei? Cara, primeira coisa, ar-condicionado, não vai ter jeito Eu vou ter que morrer com uma grana aí, gastar um dinheiro aí com compras de ar-condicionado E no meu caso específico, eu moro em apartamento, o apartamento não é meu Então eu não posso furar a parede pra colocar split Então eu fiz o seguinte, vou comprar um portátil pra colocar aqui no meu escritório E aí beleza, comprei cara, já usei, massa pra caramba Ficou muito legal, o bicho é forte, Springer 12.000 ITU Bem da hora, cara Fiz um negócio bom aí, comprei um De um cara que tava desfazendo, tava vendendo porque ele colocou um split E aí eu falei, cara, eu preciso de um daqueles termômetozinhos de temperatura Eu quero ter um termômetro que eu quero acompanhar a temperatura E aí procurei na internet, velho, achei esse monte de Cara, tem uma pilha aqui, pensei que não vinha Achei um monte de modelo diferente, marcas diferentes Mas o naipe deles, o shape deles é exatamente igual Que é esse estilinho aqui Em marcas você vai ter a mil, né Aí, cara, eu falei, cara, vou comprar um negócio desse Que aí pelo menos eu monitoro quanto que tá a temperatura Uma coisa, um bicho que tá pegando também, galera Um negócio que tá ficando meio complicado É a umidade É óbvio que isso aqui não vai te dar uma informação acurada, né, da coisa Mas vai ser, é... Vai ser uma forma de a gente identificar esses negócios aí Deixa eu ver o negócio aqui, peraí Aí, beleza, comprei aqui o brinquedo, né É... Vamos testar ele aqui, né Ele tem temperatura Ele tem umidade E ele tem rádio relógio É, rádio relógio, olha eu Rádio despertador Já ligou aqui, cara, já ligou aqui Ó, hoje Porque eu queria fazer ele num dia que tivesse mais esse bicho pegando E hoje, graças a Deus, a temperatura baixou Porque aqui tava batendo 40 graus Fácil, 39, né Depois do almoço Hoje deu uma baixada aqui Pô, que mancada, né O negócio tá me ligando aqui E atrapalhando o meu vídeo Mas enfim, comprei esse carinha aqui Paguei super barato, tá Paguei super barato É... Olha só, ó O valor que eu paguei nele, né R$29, consegue ver aí? Aqui, ó R$29,99 Comprei no... Mercado Livre Pelo que eu falei, esse Mercado Livre é o lugar mais barato que tava Mais R$5,00 de frete R$5,00, R$6,00 de frete E aí, deu certinho Né E aí, cara, comprei Agora tá aqui, né Tá vendo, já tá aqui Temperatura, ele mostra É... 62% de umidade Hoje, realmente já choveu Hoje, tá bem gostoso Tava batendo 13%, 14% O negócio tava complicado, cara Então, isso é legal Até pra você observar, né É... Como é que funciona É... A questão de você Se você tá precisando colocar um umidificador Se você precisa colocar um... 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 Um balde com água, né É... Enfim, pra poder melhorar a umidade do ambiente Que realmente não é legal E, cara, gostei Ele tem aqui, tem um suportezinho Que eu preciso entender como é que é esse suporte aqui Aqui, pronto Já fiz aqui, né Que vai deixar o bichinho aqui E vai ficar aqui agora, cara Vai ficar aqui agora Esse aqui não tem luz Tá... Esse aqui não tem uma luz externa Então, assim Não vou ter o esquema de iluminar ele Deixa eu ver aqui, ó Tem a memória aqui, ó O modo de você colocar aqui É... Deixa eu ver aqui Ah, tá Talvez é despertador Memory Você vai marcar o máximo Ah, ele marca a temperatura máxima Que ele pegou, entendeu A mínima No período Isso aqui deve ser o que Ah, pra acertar depois o relógio Dia, ano, mês e tal Vou fazer isso depois Tá... Mas achei legal, galera Achei massa pra caramba É... Vai dar pra monitorar E fica a dica pra quem quer também Uma solução de 35 reais Se eu parar pra pensar Eu fiquei com vontade de verdade Já comprar logo dois Né... Já coloco um aqui no escritório Coloco um outro lugar aí Tipo lá na sacada Pra você ver como é que tá a temperatura lá fora Sei lá Mas achei massa E acho que fica a dica pra galera aí Achei uma solução barata Pra você controlar aí Ah... Controlar sim Pra você ter noção De como é que tá a temperatura Como é que tá a umidade No lugar que você tá E eventualmente Ligar o ventilador Um ar-condicionado Colocar uns panos molhados aí Pra facilitar Beleza? Vou deixar o link na descrição Fica a dica aí E deixa o like Conta pros amiguinhos do canal E ativa o sininho aí Pra ver mais unboxings malucos Que eu faço Um abraço Tchau